Em outubro de 2000, eu fraturei a sexta vértebra do pescoço. Quando o doutor me disse o diagnóstico, eu fiquei assustado. Mas será que isso pode impedir que eu volte a jogar futebol? E naquele momento, foi um momento onde eu estava ali, ficava muito tempo sem fazer nada, eu estava com o colete cervical no pescoço, e em um desses dias, eu escrevi algumas metas que eu queria para a minha vida, para a minha carreira. Eu tinha meus objetivos e fiz essa lista de dez objetivos que eu queria para a minha carreira. O meu primeiro objetivo era voltar a jogar. Depois de fazer parte dos 18 jogadores que ficavam no time, meu quinto objetivo era me tornar um jogador titular de São Paulo. tinha esse objetivo, que era o meu nono objetivo de disputar a Copa do Mundo de 2002. Eu gostaria de sair para jogar num grande clube europeu. E esse foi o meu décimo objetivo. E eu diria que o décimo primeiro, ganhar a Champions League. Eu já tô terminando! O docente é o meu não obrido!